Como retirar o forro do palio, certo? São dois parafusos aqui nas laterais, dois parafusos Phillips embaixo também, dois Allen 5, um aqui no puxador da porta e outro aqui na maçaneta. Você retira a parte que você puxa aqui e tem mais dois parafusos aqui dentro, dois parafusos que seguram o forro aqui dentro, Allen também, você retira eles. E o nosso amigo forro sai, puxa ele para cima, aqui é só puxar o cabo da maçaneta, não tem segredo. Coloca o forro aí para dentro, a presilha caiu, o nosso famoso forro que rasga à toa, a gente vai retirar ele. Então o que eu faço, já tem um vídeo aí no canal, eu mostrando como é que faz certinho, eu venho cortando a cola. Desse jeito fica cola na porta e fica cola no forro, então depois é só eu chegar ele e apertar que ele vai colar bacana. Aqui essa porta já foi desmontada, ele está um pouco rasgado aqui já. Tirar esse cabo sem rasgar o forro, você corta a fita, está vendo como é que ele volta e cola? É porque você deixa a cola em dois lugares, cola muito mais fácil. Eu vou tirar só a metade dele, porque eu tenho, onde que eu tenho que fazer o amassado? É mais aqui para cima, então eu viro ele, colo ele ali, meu amassado está aqui, está frenético. Olha só, vou mostrar onde está meio amassado ali, onde está meio amassado, em cima do design.